Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Mesmo os amantes de praia, devem assumir que a areia que fica grudada no corpo depois de sair do março é algo extremamente chato. Existem pessoas que detestam tanto a sensação da areia grudada no corpo, que preferem nem ir à praia ou entrar no março para não ficarem com a sensação de bife à milanesa. Porém, com essa dica valiosa, você poderá usufruir um belo dia ensolarado na praia sem se preocupar com os incômodos causados pela areia, pois basta colocar um talco de bebê na bolsa. Por que o talco ajuda? Tradicionalmente utilizado para evitar assadura em bebês, o talco também funciona para retirar areia do corpo. Fonte? Flic reprodução, tradicionalmente utilizado para evitar assaduras em bebês, o talco também funciona para retirar areia do corpo. Fonte? Flic reprodução, o é uma das melhores maneiras de remover areia entre os dedos e em qualquer área do corpo. Primeiramente, é importante se secar depois de sair da água, depois, você pode esperar se secar naturalmente com o calor e o vento, ou pode utilizar uma toalha para tirar o excesso da água. Com a maior parte do corpo seca, aplique o talco de bebê vigorosamente nas áreas que estejam com areia. O pó atuará absorvendo o excesso de umidade da pele e fazendo com que seja mais fácil retirar areia sem machucar a pele. Sabe quando tomamos aquele caixote no março e saímos com areia por todas as partes aí, está uma ótima dica para ajudar nesse problema. Segundo o Cítile Feaquer, a dica serve até para tirar areia do couro cabeludo. Em alguns casos, há quem tem irritação ao ter contato com areia. Isso significa que essa dica possibilita esse tipo de pessoa, principalmente se for criança, divertir-se com tranquilidade. Outra dica é utilizar o amido de milho, porque ele apresenta a mesma função do talco. Porém, por ser um produto natural, causa menos danos ao meio ambiente. Fonte. Freepique reprodução, além disso, sem fonte de água potável por perto, como os tradicionais chuveiros da beira da praia, o talco serve para tirar o excesso de areia das mãos, permitindo-lhe se alimentar com tranquilidade, sem se preocupar se está comendo areia. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Tchau. 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 Tchau.